Eu notei que uma boa parte da população não entendeu o que é que faz a força-tarefa da Lava Jato, como é que ela conduz uma investigação. E é interessante que até mesmo pessoas que eu pensava que eram experientes, não entenderam ou então não quiseram entender o que é diferente. O jornalista Jânio de Freitas, veterano, claro, tudo bem, petista, isso atrapalha o pensamento da pessoa quando ela vai avaliar exatamente um problema com o PT. Mas o erro dele, e que é o erro de várias outras pessoas, inclusive gente que não é petista e que está contra o PT, é não entender o processo da Lava Jato, o que fazem Lava Jato. A Lava Jato faz uma investigação. Ela não faz acusação. Ela faz uma investigação. Essa investigação tem vários elementos que ela tenta concatenar e cruzar. Ela cruza com catena e monta um quebra-cabeças. Ela não diz fulano de tal é isto ou aquilo. Ela faz conjecturas para que o quebra-cabeça fique fechado. Ou seja, ela levanta uma hipótese de trabalho. E ela entrega isto para quem é de direito fazer a avaliação deste material e a avaliação da hipótese que concatena este quebra-cabeça, que forma este quebra-cabeça. Então, quem faz essa avaliação, no caso do Supremo, aí sai a não acusação ou a acusação em relação às pessoas ali envolvidas no quebra-cabeça. É isso que faz a Lava Jato. E é isso que tentou os organizadores da Lava Jato, as cabeças da Lava Jato, tentaram explicar na TV, na entrevista coletiva. Não cabe a eles dizer, olha, aqui está a prova X da prova L, porque não tem isso. O que tem são elementos que vão sendo organizados e que dão uma convicção a eles de que eles podem apresentar este quebra-cabeça para ver se sai denúncia ou não sai denúncia no âmbito dela se transformar em acusação. A denúncia saída agora, ela não pode se transformar em acusação por eles mesmos. Por lei, a Lava Jato faz a investigação e monta a hipótese. Então, está correto o que eles fizeram e está correto eles fazerem daquele modo, com aquela didática popular e com os elementos obscuros naturais do tempo que eles têm para fazer a exposição. É incrível as pessoas não perceberem isso. E eu notei também que muitas das pessoas, inclusive experientes, não perceberam isso por falta de escola, por desescolarização, por escola mal feita, porque elas não sabem o que é levantar uma hipótese. Elas não sabem. Elas acham que a hipótese é uma tese comprovada. Não, é uma hipótese. Ela é uma hipótese. Ela vai se transformar em tese para o acusador. E aí vai haver o quê? Os elementos contrários para falsificar a tese e dizer não, não se trata de uma acusação válida. E aí absolve. Ou então, se trata de uma acusação válida. Vamos para o julgamento e aí pode haver a condenação. Mas, tudo isso não é o papel da Lava Jato. O papel da Lava Jato foi esse. E foi bem cumprido. Inclusive, é necessário mesmo que exista essa coletiva para dar transparência para o público de como as coisas estão caminhando. E também para os servidores públicos, as pessoas que estão ali levando adiante a Lava Jato, que são mais de 300 pessoas, fora os adendos, e que são funcionários públicos de carreira, são pessoas qualificadas para tal, ao contrário do Lula, que é um desqualificado e quer desqualificar os outros. Aliás, a direita também faz isso. Ela adora desqualificar escolarizados. Mas esse pessoal é competente, é escolarizado e levou adiante a investigação. Agora, é preciso ver se o outro pessoal também faz a mesma coisa e leva adiante a acusação ou encontra elementos que enfraquecem a hipótese e não leva adiante a acusação. Gente, estou pasmo de ver que o brasileiro não consegue entender uma coisa simples desse tipo. E aí que eu volto. Nós precisamos fazer com que a escola pública não esmoreça, porque senão nós vamos ter mais gente não entendendo coisas simples desse tipo. E aí a justiça não adianta mesmo, a democracia não adianta mesmo. É preciso um mínimo de entendimento das coisas para viver sobre democracia e sobre justiça. Então vira uma coisa de um bando, de gente num território, mas isso não vira um país, não vira uma organização de país. É isso, gente.